A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, vamos lá. Não é isso. Você é um irmão, não é? O nome é? Ryo. Házuki Ryo. Házuki Ryo. Ok. Vamos lá. Esse o que vaga com a fiasco. Música Házuki Ryo Espiranga Não é isso. Vamos lá, amigas. Vamos lá. Não é isso, meu amigo. Vamos lá, amigo. Eu não vou pedir. Fim, diga-me. Eu vou começar com a voz de fita. Então, vamos lá. Ready? Fight! Vamos lá. Olha, é o dinheiro. Eu quero ir aqui. É o One-Chai. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o lado. Vamos lá para o lado. Sim, eu vou lá. Obrigado. Oi, irmão. Se você se acostuma, você vai? Vamos lá. Ah, vamos! 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 Não vou pedir! Vamos! 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 Ok! É um grande problema! Vamos! 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 Mais uma vez! Agora, vamos! Agora, vamos! 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 Não tem nada! Vamos! Vamos! Ok Táiした moんだ Olha, tori na もう um, agora Agora, eu vou dar um dinheiro de R$40 Ele, ele vai te dar um dinheiro de R$40 Ele vai te dar um dinheiro de R$40 Ele vai te dar um dinheiro de R$40 Como você vai fazer, irmão? Ah Você vai te dar um dinheiro de R$40 Não tem nada Você vai te dar um dinheiro de R$40 Fim Ok Táiした moんだ Olha, tori na Mais uma vez, agora é R$50 Ele vai te dar um dinheiro de R$50 Ele vai te dar um dinheiro de R$50 Ele vai te dar um dinheiro de R$50 Como você vai, irmão? Ah . 30 Ai Ah Sua Sua Come on, Cachete! Vamos! Come on, Cachete! 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 Go on, Cachete! á A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL